Magnata Magnata fez um samba Pra tocar no festival Ficou tão bonito o samba E ganhou o carnaval Magnata fez um samba Pra tocar no festival Ficou tão bonito o samba E ganhou o carnaval Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Lá onde eu moro tem uma cigana Que faz o brinco e leia a mão Ela me diz que nunca se engana Quando o assunto é o coração Lá no Ipiranga tem uma cigana Que faz o brinco e leia a mão Ela me diz que nunca se engana Quando o assunto é o coração Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana E diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Ligou agora o pato E é a seguinte situação É sexta-feira e a cidade clama Cigana, o brinco e o coração Ligou agora o pato E é a seguinte situação É sexta-feira e a cidade clama Cigana, o brinco e o coração Maria diz que é irmã de Joana Que diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Maria diz que é irmã de Joana Que diz que é filha do Raul Raul que sempre foi da Bacana Toma cana e fuma um Passi do ré, do ré, cabe-soa Cigana, o brinco e o coração Passi do ré, do ré, cabe-soa Passi do ré, do ré, cabe-soa Passi do ré, do ré, cabe-soa Passi do ré, cabe-soa Passi do ré, cabe-soa Um magnata, um samba Um festival Um magnata, um samba Um carnaval O Magnata, o Samba, o Festival O Magnata, o Samba, o Carnaval